Música Presidente da Autoridade de Raiwa Atetem, Comunidade de Raiwa Isola An, Tinangidaona, Tabalaya Transporte Marítima. Presidente da Autoridade de Reseão Administrativa Especial Oikusi Ambieno, Arsenio Bano, preocupa o transporte marítimo para a Comunidade de Raiwa Tamadurante, Tinangidaona, Operação Rola Efetivo. Arsenio Bano Atetem, Operação Rola Raiwa Laija, prejudica a população atualmente o movimento usidílio para o Kusi, no Kusi Maidili. O questão é que a Autoridade de Sira Hala Esforço Atososa Rofon não é batida hoje para resolver o problema. A Comunidade de Raiwa Atososa Rofon não é batida hoje para o Kusi Maidili. A Comunidade de Raiwa Atososa Rofon não é batida hoje para o Kusi Maidili. Então, participação do Kusi Maidili é ato a alo-osamos. A sociedade comercial é ato a alo-business e nós intervenha a retorno social. O transporte é melhor resolver. Atosos ao samba, transporte marítimo, onde ele facilita a Comunidade de Raiwa, empresa Irmão Timor. Tal orçamento por cento rito nulo, no Raiwa Investor por cento nulo. Ferre Soares, Helio Gaio, Ziemã.